A dexametasona é o medicamento campeão de dúvidas. As pessoas querem saber se ele é corticóide, se é antibiótico, se é antialérgico, se serve pra tosse, pra clarear a pele, pra espinha, dor de dente, enfim. Então calma que você vai saber tudo nesse vídeo, pra que que ele serve, o que que ele é, como é que ele age, todas as suas versões e muito mais. Já clica no joinha se você acha esse tipo de conteúdo útil, quer fazer com que ele chegue a mais pessoas. Se inscreva-se no canal, ative as notificações pra continuar acompanhando e já vai deixando suas dúvidas aí nos comentários também. E pra deixar claro, a dexametasona é um corticósteróide, ou corticóide. É um medicamento hormonal sintético que tem ação anti-inflamatória potente, anti-alérgica, imunossupressora, ou seja, ele diminui a atividade do sistema imunológico. Por isso ele também é utilizado para tratar doenças auto-imunes, quando as próprias células de defesa do nosso corpo atacam os órgãos e estruturas do nosso organismo. Então que fique bem claro que ele não é um antibiótico, ou seja, ele não vai combater as infecções bacterianas. A dexametasona é indicada para tratar condições e doenças inflamatórias e as doenças auto-imunes, como já foi dito, inclusive alguns tipos de câncer também. E ainda de acordo com a bula, ela tem indicação específica de prova diagnóstica da hiperfunção adrenocortical e também trata doenças e condições alérgicas graves como rinite, a asma, dermatite de contato, dermatite atópica, doença do soro e reações alérgicas a medicamentos. Também é indicada como tratamento auxiliar e de curto prazo de episódios agudos ou crises de exacerbação de doenças reumáticas, como artrite reumatóide, espondilite, anquilosante, bursite, gota, artrose e epicondilite, entre outras. A dexametasona trata doenças de pele com componentes inflamatórios e auto-imunes, como pênfigo, dermatite auto-imune grave, psoríase grave, entre outras, e também doenças oculares alérgicas e inflamatórias graves, agudas ou crônicas, como é o caso da conjuntivite, seratite, herpes óstero-oftalmico e neurite óptica. Outras indicações incluem doenças hormonais, como tireoidite não-supurativa, também doenças pulmonares, doenças do sangue, leucemias, linfomas do adulto, leucemia aguda da infância, alguns edemas também, o período crítico da colite ulcerativa e doença de Crohn, que são doenças gastrointestinais e ainda outras patologias. E é possível encontrar dexametasona em diferentes apresentações. Temos comprimidos, elixir, creme dermatológico, solução nasal, colírio e injetável, intramuscular, intraarticular ou intravenosa. O médico irá indicar a apresentação mais adequada para o caso de acordo com a doença a ser tratada e sua gravidade. E ela pode ser encontrada com diferentes nomes comerciais, como decadron, duodecadron, cortitope, dexazone e maxidex. E vamos a algumas dúvidas. A dexametasona serve para tratar a tosse? Bom, ela pode ser indicada para a tosse alérgica nos casos em que os antialérgicos comuns não conseguem resolver o problema, mas aí não é utilizada por conta própria, nem como primeira opção, e também deve ser utilizada com orientação médica. A dexametasona em creme ou pomada não deve ser utilizada para clarear a pele. Ela não tem essa indicação e também não tem esse mecanismo de ação. O mesmo vale para as espinhas, ela não tem essa indicação. Pode até dar a impressão que está melhorando o problema por diminuir a vermelhidão e coceira, mas não vai tratar a causa das espinhas e pode piorar o problema, facilitando o surgimento de infecções fúngicas, por exemplo. E a dexametasona não serve para tratar a dor de dente, dor de garganta, ou qualquer outro tipo de dor ou machucado, pois não tem efeito analgésico. Não é um medicamento para tomar de forma sempre, contínua, né? E sim, ele faz parte de um tratamento prescrito pelo médico pelo menor tempo possível. A apresentação injetável pode ser encontrada por diferentes nomes comerciais, como decadron, metaxon, que são indicadas geralmente quando a terapia oral não é viável, podendo ser aplicada por via intravenosa ou intramuscular, também intraarticular, intralesional, ou nos tecidos moles, sempre com orientação médica. E o modo de uso da dexametasona é definido pelo médico, e aí vai variar de acordo com a apresentação. Para o colírio, por exemplo, geralmente é indicada uma ou duas gotas do colírio a cada hora, nos casos mais graves, ou quatro a seis vezes ao dia, sendo reduzida aos poucos. O creme dermatológico geralmente é utilizado duas a três vezes ao dia, enquanto a dose dos comprimidos e elixir para adultos costumam variar entre 0,75 e 15 miligramas por dia. O tratamento com corticóides deve ser feito sempre no menor tempo possível, devido aos seus efeitos colaterais no uso a longo prazo, como glaucoma, aumento dos níveis de glicose no sangue, retenção de líquido, insuficiência cardíaca, fraqueza muscular e também atrofia da pele. Por isso é muito importante só utilizar os corticóides com orientação médica. E agora que você já sabe o que é e para que serve a dexametasona, continue conferindo mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo. Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica, isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.